Bem-vindos à fase 9. Nesta fase vamos aplicar mais elementos pétreos, mais rochas. Entretanto, pude depois adicionar e corrigir aqui alguns elementos. No caso concreto, verificamos que aqui atrás, quando fazíamos os renders, havia um elemento que aparecia destacado, havia aqui um elemento pétreo que aparecia assim de uma forma estranha, já foi corrigido. E temos aqui todo o nosso modelo, vamos voltar a pôr na posição onde estava, aproximadamente, e vamos aplicar estes elementos pétreos, mas, segundo uma outra lógica, com outra biblioteca, ou seja, a biblioteca que nós vamos utilizar vai ser aqui o Megascan. Se repararem, e vou tirar aqui as propriedades, nós temos aqui vários elementos nas rochas, podemos ligar e desligar estes elementos, muitos foram colocados aqui no lago, abaixo da superfície, exatamente para criar este efeito que temos aqui. Então, vamos aqui ao Megascan, vamos ao Asset 3D, Nature, Rock, e depois vamos escolher a praia, praia, bit, ok, convém verificar que aqui está ligado, não, não tinha ligado o avatar, ou ao estar a ligar, vamos ver assim que ele der, de qualquer modo eles estão incluídos, já aqui, e vamos, por exemplo, selecionar, ele falhou, através, Megascan, Asset 3D, clicar para acessar, já estamos, ok, Rock, ok, e agora sim aparece aqui, os vários elementos, portanto, como vemos, a boteca é relativamente grande, tem aqui, Beach Rock Foundation, eu vou clicar este só para vermos como é que fica, portanto, clicamos ali na seta, ele vai importar, e agora já temos, portanto, vou arrastar, e, por vezes, o que acontece é que, quando arrastamos a primeira vez, esses elementos podem não aparecer, ok, neste caso apareceram, então aqui, vamos só aqui, rodar, vamos lhe dar aqui uma escala um bocadinho maior, Scale, e vamos movê-los, aqui para, dentro do nosso lago, vamos mover um bocadinho para baixo, para garantir que, ele está ali, vamos subir, e agora vamos mover ligeiramente para cima, para garantir que, aqui os elementos não estão a flutuar no ar, podemos também fazer uma ligeira rotação, e agora subir mais um pouco, se quisermos, podemos desligar aqui o lago, para vermos como é que, o elemento se está a comportar aqui, e vou aproveitar, vou fazer aqui um stretch, sem ser excessivo, voltar a reposicionar, ok, ele pode estar aqui ligeiramente a flutuar, e para garantir que não flutua, eu vou lhe dar fade mais, ou seja, ele foi para, a parte inferior, então vamos ver para baixo, rodando aqui um pouco, rodar para não, para ter a certeza que ele não está, ali, e agora, mover um bocadinho mais abaixo, já, vou dar mais um pequenino acerto, pronto, e este elemento já está, podemos agora escolher, outros elementos, este, neste caso, deu aqui um erro, bitrock, vamos ver se estes, estão a funcionar, ou se estão a dar erro, também estão a dar erro, entanto, eles, são modelos que anteriormente importámos, e que, eles vão, de algum modo, existir, depois, aqui ao longo, do nosso modelo, este aqui, foi este elemento, e se eu quisesse, por exemplo, criar aqui uma série de elementos, seguidos, eu tenho, uma possibilidade, que é fazer o populate, ou então, aplicar, vamos aplicar mais uns quantos, outros não estão aqui, bitrock, já deu, vamos tentar, movê-lo, para aqui, ver se ele fica ali, naquela superfície, não, vai para baixo, portanto, temos que mover, de modo a garantir, que existe ali, uma ligeira intersecção, vamos criar, isto ficou pequeno, ou ficou ali abaixo, escala, ok, e vamos, aplicando vários elementos, estes elementos, parece que não querem ir, então, vamos importá-los, diretamente, daqui, da biblioteca, e, e anexá-los, se nós quiséssemos, ou seja, estou a importar estes elementos, se forem elementos, que eu uso, correntemente, aqui uma série deles, que estão com falha, que não estão a ceder, à biblioteca, mas, se nós, como estava a dizer, se quiséssemos, aplicar, vários, e criar, uma nossa biblioteca, está ali, ficou, ficou de baixo, demasiado, podemos pôr aqui, e, se eu quisesse que este elemento, fizesse parte da minha biblioteca, se repararem, tenho aqui, a biblioteca do usuário, eu posso ir aqui, ao elemento, e, neste elemento, posso dizer, adicionar a biblioteca do usuário, e, a partir deste momento, quando eu viesse aqui, eu passava a ter, o elemento, neste caso, são alguns elementos, podia criar uma pasta, colocá-los dentro da pasta, por aí fora, organizar, e, portanto, podemos ir buscar, elementos, que nós sabemos, que usamos recorrentemente, e utilizamos, eu creio que, o modelo já tem, elementos suficientes, posso tentar, pôr, mais um elemento aqui, com alguma dimensão, vamos ver este, que eu acabei de colocar, e, vamos lhe dar uma escala, para que, passa, e, vamos mover, este elemento, também, aqui para trás, acertando ali, ele pergunta, se eu quero uma instância, eu dizia que sim, podia ser também, uma cópia, era um bocadinho, relevante, e pronto, acho que já, já temos aqui, elementos, suficientes, uma espécie, de um planalto, em que, o nosso modelo existe, vamos pôr mais, pôr mais, um elemento aqui, escala, atenção, quando, se o elemento, não tiver, muitas, muita textura, depois, ao fazer a escala, acabamos por perder, realismo, uma vez, que, essas texturas, estão todas, no fundo, esticadas, é uma expressão maior, vou tentar aqui, copiar, shift, venho aqui, para este lado, ele diz-me ali, instância, ou cópia, neste caso, era irrelevante, vou aqui, rodar, vou aproximar, e vou criar, depois, com shift, mais um, com, mais uma rotação, e o facto de eu fazer, estas rotações, com estas combinações, vai criar, elementos, com um, 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 acho que já, já estamos aqui, numa zona, bem, montanhosa, parecida ali, com a zona, de Porto Alegre, da Serra de São Miguel, com, com vários elementos, ok, não, poderíamos ter aqui, a volta, mas, não, não vale a pena, ah, estarmos a, criar mais elementos, pétreos, depois, é uma questão, de escolher o ponto de vista, vou ligar novamente, o lago, ok, e vemos que, estes elementos, estão, dentro do lago, portanto, temos aqui, bons pontos de vista, vamos só aqui, mover para cima, ajustar aqui, a câmera, e vamos dizer, vamos terminar aqui, a fase 9, nesta posição, antes disso, vamos selecionar, todos aqueles que fizemos, ah, se repararem, à medida que nós fizemos, a instance, aparecem aqui, com cores, os elementos, que estão em instance, ou seja, quando eu clico este, eu altero estes dois, quando eu seleciono este, eu clico aquele, portanto, é uma forma do programa, nos dizer, quais são os elementos, que são instants, uns dos outros, e quais é que, ao mudar a propriedade, vão mudar, vamos selecionar aqui, vamos criar um novo recipiente, vamos chamar, rochas 2, e venho aqui, para estes dois, e vou criar outro recipiente, vou-lhe chamar, arranjos, exteriores, ok, atenção, não deem, acentos, nem cedilhas, porque, pelo menos em Mac, o programa, depois vai abaixo, e acabam por perder, vou fazer o save, salvar, e vou dar por terminado, aqui, a fase 9, quando fomos para a fase 10, o que vamos estar a fazer, é aplicar árvores, então, até ao próximo vídeo.